O que? O que? Não sei. Feio, feio, feio. Não, não é assim não. Feia, 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 feia. É um vidro, vidro, ó. É um vidro, vidro, vidro. É um vidro, vidro. Ó, é um vidro. Ele escreveu uma carta no desenho. Ele escreveu uma carta no desenho. Ele escreveu uma carta no desenho. Vocês estão também? Cé, menina. Não, mas então os seus perguntar? Cé, cé,áb, seu... Veja! Veja com o tudo, provavelmente. Veja com relação a Loc média. Isa, você vê alguns livros? Sim, então você vê alguns livros. Agora vai aparecer no vídeo, O que é isso?